Expo Telecom, aqui no Prêmio Caio, que acabou de ganhar mais um jacaré. O teu prestígio nessa área de Expo Telecom é demais, sensacional. Eu fico muito feliz de estar aqui e de poder contribuir, de certa forma, para o desenvolvimento do setor, do ponto de vista de tecnologia. Então, para mim é uma honra poder participar do setor e poder contribuir da melhor maneira possível, Cacá. Você é muito bom no que faz, por isso que nós estamos aqui conversando, viu? Você é sempre generoso comigo. Eu fico muito feliz, porque a gente, de fato, faz com muito amor. A gente ama o que faz e faz da melhor maneira possível. E aí hoje a gente colheu mais um fruto desse nosso sucesso, do nosso trabalho. Fico muito feliz. Alexandre, da Expo Telecom, aqui no Prêmio Caio e no Feira do Negócio. Até já. Tchau. 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 Tchau.